Esta é a nossa lição 5, da Escola Bíblica Dominical. O tema desta aula, é este, Contra os Falsos Profetas. Lembrando que as lições bíblicas em áudio, é um oferecimento de nosso canal, Meja TV. Texto Áureo E também, ouve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão, encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repentina perdição. 2ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 Verdade Prática Os falsos profetas, contrapõem a palavra de Deus, e lançam dúvidas no coração do seu povo. Leitura Bíblica em Classe Vamos ler Ezequiel, capítulo 13, do versículo 1 ao 10 Eu passo a ler. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vêem vaidade, e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu, tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade, e que adivinham mentira, na congregação do meu povo. Não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que, sim, visto que andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Introdução Depois do pronunciamento do juízo divino, sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes, e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora, contra os falsos profetas. Foi um longo, e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros, e da nação. O desafio maior para Jeremias, na cidade de Jerusalém, e para Ezequiel, na Babilônia, era o fato de esses embusteiros, estarem blindados, por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Agora vamos para o tópico 1. Os profetas A função dos profetas, era apresentar Deus ao povo, e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé, e desencaminhar o povo, dos caminhos do Senhor. Subtópico 1 O termo profeta A palavra hebraica usada para profeta, é Navi, cuja etimologia, é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, orador. Isso pode ser compreendido, no relato do chamado de Moisés, em Horebe, e o próprio texto esclarece o significado do ofício. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Êxodo 7, versículo 1 Mas as três principais palavras hebraicas, são Navi, Rua e Rose, como aparecem no primeiro livro das Crônicas 29, versículo 29, que diz Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas Crônicas de Samuel, o Vidente, e nas Crônicas do Profeta Natan, e nas Crônicas de Gade, o Vidente. Subtópico 2 Outros termos para designar os profetas de Deus Há diversos termos usados para os profetas, como mensageiro, embaixador, servo de Deus, e do Senhor, e homem de Deus. A palavra profeta é de origem grega, profts, de pro, antes, e da raiz, fi, do verbo, fumi, falar. Isso talvez justifique o conceito, que mais se popularizou, com o passar do tempo, de prever o futuro, revelar algo impossível de se saber, por meio de recursos naturais. Subtópico 3 Os falsos profetas Profetizar falsamente, era crime em Israel, sob pena de morte conforme a lei de Moisés. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos Navi, Rua e Rose, usados para os profetas do Deus vivo, ou videntes como Samuel, e Gade, são também aplicados aos falsos profetas, é o contexto que vai identificar, entre o verdadeiro, e o falso no Antigo Testamento. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a septuaginta é mais específica, e emprega a palavra grega, pseudoprofts, falso profeta. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro. Tópico 2 Os falsos profetas em Ezequiel Subtópico 1 Os dois lados Tudo na vida tem seu lado positivo, e seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal, como há galardão, há castigo, como há amigos, há inimigos, como há bênção, há maldição, como há verdadeiro, há mentiroso, como há justo, há injusto, como há vida, há morte, como há céu, há inferno. Assim também como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Subtópico 2 Apresentação A expressão profetas de Israel, só aparece mais duas vezes no Antigo Testamento, e somente em Ezequiel. Não existe, nas escrituras hebraicas, uma palavra específica, para falso profeta. O termo profeta, pode se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém, quanto os que estavam entre os exilados, na Babilônia, e também aos falsos doutrinadores, da atualidade. Ezequiel, descreve ainda a natureza da atividade profética, desses enganadores do povo. Os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda, estão profetizando, é um pleonasmo, uma redundância, até certo ponto sarcástica. Ele, denuncia os falsos profetas, que profetizam o que vê o seu coração. Subtópico 3 O desserviço dos falsos profetas Eles são chamados de loucos, em hebraico é Nabal, ser insensato, tolo. O Nabal afronta a Deus, zomba daqueles que confiam em Deus, e não acredita em Deus. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito, e coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou ao Senhor, e que um povo louco blasfemou o teu nome. Subtópico 4 As raposas do deserto Esse quadro, é uma metáfora dos chacais, em meio às ruínas em cidades, e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem, é uma demonstração do caráter destrutivo, e o perigo que os falsos profetas, representam à nação, e hoje, à igreja de Cristo. Jeremias, apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus, para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Tópico 3 A geração das mensagens falsas Israel já havia experimentado falsos profetas, e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kena'ana. Mas a febre da crença em mentiras, e em falsas profecias, é semelhante ao interesse, e a busca com avidez espantosa, pelas mensagens falsas, na atualidade. Subtópico 1 O profeta no Antigo Testamento A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo, que o identifica como tal, exemplo, mensageiros de Deus. Deus fala deles no Antigo Testamento, usando a expressão meus servos, os profetas. A maioria deles era mal vista, pelas autoridades corruptas, que se apartaram da lei de Moisés. O povo de Deus foi, e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fósseis do mundo, o mundo amar é o que era seu. Mas, por que não sois do mundo? Antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. A igreja, experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. Subtópico 2 Os portadores de mensagens falsas Deus revelou a Ezequiel, as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam, como porta-vozes de Deus, e se apresentam como enviados por Deus. Javé não os enviou, e a mensagem que eles anunciam ao povo, é adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre assuntos políticos, militares, e administrativos da nação. Essa mensagem, desestruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje. A mentira, é o oposto à verdade, trata-se, da prática do engano, da falsidade, e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual, da desonestidade, é uma distorção do verdadeiro eu, e da nossa relação com Deus, e o próximo. Subtópico 3 A ira de Deus contra os falsos profetas A sentença contra eles, vinha desde Moisés. Falar em nome de Javé, sem que ele tivesse autorizado, era crime, mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos, pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades, e a maior parte do povo, e às vezes, eram até mesmo encomendados pela corte. Na época, eram funcionários públicos. Os discípulos desses falsos profetas, ou falsos doutores, ainda estão por aí, desencaminhando o povo, e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos, que aparecem nas igrejas. Conclusão O apóstolo Pedro deixa claro, que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel, entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. O boato, é a propagação de uma notícia infundada, não oficial, e de fonte desconhecida. O contexto mostra, que divulgar informação enganosa, é associação com o ímpio, para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia, podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa.